Oi pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem vindo ao Fabio Vieira unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal isso aqui é uma cafeteira expresso da marca Delta é a Qual Evolution comprei para presentear a patroa, vou fazer um unboxing junto com vocês aí e sem demoras vamos ao unboxing termo de garantia pessoal um vale aí de R$ 150,00 em créditos para compra no maideutac.com certificado de garantia, instruções de uso aí Delta, Qual, Evolution manual de instruções legal caprichado no manual é um produto importado aí distribuído por Delta Foods Brasil bem embalado, bem protegido bem embalado, bem protegido isso aqui foi comprado pessoal no site aí do clube do Ricardo paguei uma bagatela aí de R$ 199,00 uma pedrinha de café expresso aí já vem com o cabo aí pessoal com o terrível pino aí nacional aí de três pinos um ponto negativo aí pessoal esse pino aqui ele segue um padrão não é o padrão nosso, é um pouco mais grosso pino ó não é o pino padrão bem bem protegido aí vou tirar esse plástico aí um ó ó No lugar de colocar as cápsulas, mas a gente tem que colocar as cápsulas, Qualidade de construção é muito boa, bem sólido. Material aí de boa qualidade, pessoal. Aqui tem uma parte escrita aqui, retirar a borracha. Então vamos lá. Essa é a borrachinha. Prontinho aqui, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Tá montada. Procurar um local aqui que esteja com mais iluminação. A cafeteira é bem pesada, pessoal. Aqui os níveis baixo, médio, alto. Aqui o local de colocar as cápsulas. Agora é só preparar aí o cafezinho expresso aí. E ver se a Qual Evolution é realmente boa. Pelo menos pro design dela aí é muito legal. Muito bom o acabamento. Ponto negativo, como eu falei, tá aqui, ó. Pino padrão aí brasileiro. Só que fora do padrão, pois tem aí esses... Ele é mais... Então, pessoal, pra fechar o vídeo aí. O que me chamou bastante atenção aí na cafeiteira expresso aí da marca Delta, modelo Qual Evolution. Foi a qualidade de construção. Foi a qualidade de construção. Realmente uma qualidade de construção aí que eu posso estar considerando até uma qualidade de construção premium. Embora seja um produto importado aí de origem chinesa, possui uma ótima qualidade, além da garantia aí de um ano. Bastante simples aí. Manual de instruções aí, bem completo. Instruções de uso também. O único ponto que eu achei negativo foi que a tomada padrão novo aí tem uns pinos mais grossos. Pode dar trabalho aí pra algumas pessoas que estão conectando aí nas suas tomadas. Mas fora esses pontos aí, esse ponto é um bom produto. Um bom produto. Vai deixar sua cozinha aí muito mais bonita. E uma dica aí, pra quem quiser comprar a cafeiteira Qual Evolution, pessoal. Se... Dependendo do valor aí, coloca uma garantia estendida aí de mais dois anos. Esse tipo de aparelho assim, eu costumo aí sempre colocar uma garantia estendida aí. Às vezes a gente coloca aí uma garantia estendida, sai num preço bem baratinho aí. Vinte reais, trinta reais no máximo aí. Vale muito a pena. Beleza? Agora aí é preparar aí o cafezinho. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Fiquem à vontade aí que eu vou estar respondendo aí nos comentários. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tamo junto aí, pessoal. Sempre. Fui.